Que me pregote presente em você No teu sorriso eu não quero ver Teu amado sim por mim Mas Que me pregote presente em você Que me pregote presente em você Que me pregote presente em você E não sentir solidão no lugar E não sentir solidão no lugar Não sentir solidão eu não sei Que me pregote presente em você Pra me pregote presente em você Que me pregote presente em você